Liga só, escuta meia meia, ouve só barulho do motor Cortando os dedos, cortando a viela, moleque é sinistro, bota o terror Respeita é pra quem tem, e pra quem age na pureza Faz justiça e liberdade, esse é o nosso lema Com humildade e dificuldade, vou seguindo sempre em frente Cabeça seguida, sempre firme e forte, tô botando a chapa quente Até povinho critica e fala mal, da nossa picadilha meia Até canela com a juju no rosto, cabelo pro alto, as novinha filha Mas vale morrer por um sonho do que viver sem objetivo Deixa o seu sorriso mudar o mundo, mas nunca deixa o mundo mudar seu sorriso Persistir buscar o seu sonho, esse é o objetivo Não pago de bandido e nem quero ser, vou deixando muito claro Na transparência, afastando a ideia, filha se cava o poder pesado, sabe por quê? Nossa picadilha pode ser de bola, mas nossa atitude é de vida louca, moleque Finistro moleque, ousado, tira de giro que ela se impressiona na simplicidade Quero ter mansão, rindo a na garagem também, uma moto Final de semana, sai num rasante, cordão no pescoço, no pé, né que choque? Edi Hard, 12 Gabana, Olistei, Duke's Field Tem gente que rouba cena, nós rouba todo filme Tem gente que rouba cena, e nós rouba todo filme Sabe por quê? Não está pesadão, portando os gritos de violete no rosto e boné da New Era Tênis é Nike de cá, é rasante, só de velas ter voando na quebra Eu tô pesadão, portando os gritos de violete no rosto e boné da New Era Tênis é Nike de cá, é rasante, só de velas ter voando na quebra Pra me acompanhar não pode faltar, meu segurança vem de R1 Duas quadradas, protege minha prata e a minha dama do olho azul Se quer gozar, se quer luxar, pode vir, é só me acompanhar Final de semana, é só pra ir lazer, vivendo do jeito, mando proceder Mas se você já desistiu, aí vai um recado, irmão Deixa o recalque de lado, vai na caminhada com Deus no coração Porque ninguém odeia o fraco, não sente invejado pequeno Levanta a cabeça e vai batalhar, buscar tudo aquilo que tu tá querendo Mas se você já desistiu, aí vai um recado, irmão Deixa o recalque de lado, vai na caminhada com Deus no coração